Júlio Rafael WB O ícone significa que você não pode montar no local ou Muitas missões têm requisitos de feitiço ou nível. Visite seu registro de missões para revisar os requisitos de missões e acompanhar as tarefas dos professores. Algumas missões possuem recompensas como novos feitiços ou itens de coleção. Consulte o registro de missões para decidir qual missão completar em seguida. Direcional para a esquerda Revelyu destaca claramente recipientes, elementos interativos e inimigos por perto, mesmo através de paredes e muros. Esse feitiço também mostrará a página direcional para a esquerda Revelyu às vezes ajuda a revelar a solução de quebra-cabeças mágicos difíceis. Use o tempo entre missões para identificar equipamentos, visitar vendedores e aumentar a capacidade para equipamentos completando provas de Merlin. Mapa do mundo Mapa de Ogsmeade Região Região Sul Vale A Caverna da Colecionadora Região Sul de Aster O Elfo A Forteira e o Tear Preciso resgatar um Biser O Elfo O Elfo Região Sul Agume Sul de O Elfo O Elfo B Levioso Tá tudo bem agora. Foi um pouco mais difícil do que os outros, mas peguei um bezerro apaixonado. Mais uma criatura sã e salva. Pena que não vimos os bezerros apaixonados dançando. É um espetáculo maravilhoso. Dick, supõe que você terminou por aqui. Você vai poder resgatar muitas outras criaturas, mas, por enquanto, vamos levar as que você já resgatou de volta para a sala. Certo. Dick estará esperando na sala quando você terminar. Dick. 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 Recompensas especiais serão desbloqueadas ao progredir nos desafios do guia de campo. Visite o menu desafios para verificar seu progresso de desafio e coletar recompensas de nível desbloqueadas. Fique longe, Jismin. O que é isso? Até o Ferdinando, Otávio e Pratt ganham um lugar de destaque. E eu aqui, nessa podridão... Revele-o! Lumos! Os fantasmas das casas vão atrás de carnivores... ... Alguém tentou descobrir de onde vem esse odor elétrico? Que ela tem alguém! Vamos lá ver a bicicleta! Jeio, tenho preso mentor vengeance de si próprio desdeśniebrio E depois vamos lá제를 ir embora com sua cabeça! Revele-o! Lumos! Eu mantenho tudo perfeitamente limpo. Não pense que vai liberar você. O que é isso? Revele-o! Alguém deixa eu copiar a lista? Não, não, não. Novas poções e plantas podem ser desbloqueadas para sua roda de ferramentas comprando receitas na Jota. Não se esqueça de usar seus pontos de talento. Talentos podem aumentar muito o poder de suas habilidades e feitiços preferidos, fazendo com que a maré do combate vire a seu favor. Hum, o que pensou que fosse? Seus! Você conseguiu! Mas o que é isso? Dick não sabe bem. Só há uma maneira de descobrir. Me encontre lá dentro quando quiser. Veja só isso! É incrível! Onde estamos, Dick? Parece ser um lugar onde as suas criaturas podem morar, como um viveiro. Todas as criaturas vão ficar bem aqui. Elas terão uma vida segura e confortável. O que você acha de soltá-las? Deixe que elas vejam o novo lar. Pressione botão superior direito para abrir o menu gestão de criaturas. O que é isso? 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 Atenção de mim Inventário de animais Dedo duro Bizerro apaixonado Fêmea dedo duro Macho Pufoso Macho Pufosos são criaturas arredondadas e fofinhas, macias o bastante para acariciar, mais resistentes o bastante para serem arremessadas. Comem de tudo, mas meleca é sua comida favorita. Pufoso Macho Pufosos são criaturas arredondadas. Dicke acha que o viveiro será o lar ideal para suas criaturas. Concordo. Só espero termos espaço para todas elas. Dicke também. Se o espaço não for suficiente, a Madame Peck da Ninhadas e Bicadas em Hogsmeade pode ajudar a encontrar lares para elas. Há alguma criatura que a sala não conforta? Sim. Ela é famosa por acolher e cuidar de criaturas necessitadas e cobrará um valor justo por elas. Por falar em cuidados, criaturas bem alimentadas e penteadas podem fornecer materiais mágicos valiosos, como pelo de Pufoso. Se você obtiver materiais mágicos das suas criaturas, Dicke pode mostrar como usá-los. Entendido. Eu aviso assim que tiver os materiais. Quando criaturas mágicas são bem cuidadas, elas fornecem materiais com propriedades mágicas. Seu alimento de criatubarra e sua escova para criatubarra são usados para cuidar das criaturas. Precidirei. Luns. Utilidade. Permite que você enxergue em áreas escovas. Avada Kedavra. Prúcio. Alimento de criatura. Y. Gatilho. Escova. Alimento de criaturas. Alimento de criaturas. Amém. Amém. Inventário de animais. Eu devo! Amém. Amém. Por fuso. Vinte e quatro. Coletei uns materiais mágicos, Dick. Agora Dick pode mostrar como usá-los. Primeiro, é preciso usar essa feitiçaria para conjurar um tear encantado. Um tear encantado? Exatamente! Ele permite que você use seus materiais mágicos para encantar os fios das suas roupas, dando a elas novas utilidades. Por que não tenta? Dick acha que você vai gostar do resultado. Vou experimentar o tear agora. Em vez de amar. Senhor. E aí Eu tô aqui. Nada para identificar, por enquanto. Luns. Utilidade. Permite que você enxergue em áreas. Feitiço de Conjuração. Transfiguração. Y. Conjuração. Herbologia. Ferramentas. Itens equentados. Decoração. Ferramentas. Tear encantado. Limite de Conjuração. O orçamento de Conjuração indica o número total de itens que podem ser conjurados. Preto. Recursos necessários. Pedra da Lua. 134 de 8. Y. Conjuração. Ferramentas. B. Voltar barra, segurar, sair. Refinador de materiais eclético. Uma estação de re... Refinador de materiais gótico. Uma estação de refinamento gótico. Mó. Tear encantado. Use o tear para melhorar seu equipamento. B. Voltar. O equipamento. Máscara. Máscara. Nível exigido. Atualizações. Use o tear para melhorar seu equipamento. Item equipado. Masca. Veste de quadribol. Manto da casa bipolar. Veste. Manto da casa bipolar. Item equipado. Atualizações. Item equipado. Cachecol pau. Item equipado. Atualizações. Use o TA para melhorar seu equipamento. Melhorar equipamento. Melhorar equipamento. Ataque. Item equipado. Máscara de cerâmica. Tear encantado. Item equipado. Máscara de cerâmica. Glendário. Nível exigido. Atributos. Atributos que você coletou. Item equipado. Item equipado. Luvas de do... Item equipado. Luvas de quadribol. Atributos. Pro... Abrasador e... Aumenta o dano ao usar incêndio. Atadura e... Aumenta o dano ao usar petríficos tota-luz. Proteção no pina e... Proteção necromantica e... Reduz o dano causado por vira-la... Proteção necromantica e... Reduz o dano causado por inferir. Requisito... Controle terceira. Controle terceira. Aumenta significativamente o dano ao lançar magia ancestral. Este atributo é poderoso demais. Controle terceira. A... Proteção necromantica e... Reduz o dano causado por inferir. Isso ficou ótimo. Melhor mostrar ao Dick. Eu usei o tear encantado, Dick. Eu usei o tear encantado, Dick. Maravilha! Com o tear vou poder encantar minhas roupas com magias ainda mais poderosas? Sim! Quando resgatar criaturas ainda mais poderosas. Por enquanto, Dick sugere que você explore o viveiro e conheça as criaturas que já resgatou. Agradeço, Dick. Agradeço pela ajuda, Dick. Mesa de plantio. Plantio pequeno. Encontre-me à noite perto das ruínas do castelo de Falcardo. Não conte-me à noite, Dick. Estação de poções. Poção Edurus. Uma poção que... Poção Virgem Eldi. Poção Edurus. Poção Edurus. Uma poção que aumenta a defesa de quem a bebe, cobrindo a pessoa com uma pele de rocha resistente. Tempo de preparação. 30 segundos. Rendimento. Uma garrafa. Pressione o direcional analógico esquerdo. Destruir poção. Volta. Volta. Poção Edurus. Vazio. Poção Virgem Eldi. Eu gostaria de te pedir para mudar o ambiente da sala. Claro. Que tipo de aparência mais lhe agrada? Deixa pra lá. Um ambiente calmo e iluminado pela lua parece perfeito. Gostaria de algo natural e rústico. Eu me concentro melhor em uma sala escura e misteriosa. Quero que a sala seja escura e sinistra. Como se eu estivesse na floresta proibida. Com sombras ao meu redor. Hum. Perfeito. Perfeito. Conjuração Trapetes Móveis Decorações Uma coleção de Expositor ornamental eclético Decorações Abóbora Limite de Conjuração O orçamento de conjuração indica o número total de itens que podem ser conjurados Abóboras Assustadoras Iluminadas Um conjunto de enormes abóboras assustadoras iluminadas Recursos Necessários Preto Objeto Fora do Espaço Interativo Objeto Fora do Espaço Interativo O espaço selecionado está ocupado no momento Conjuração Decorações sazonais B Estátua de sapo roxo gigante Poções Decorações para parede Itens pendurados na palha Espelho alado Um espelho retangular com asas e um reflexo encantador Caixa de flores Ferramentas Móvel Decorações para parede Tapete Móveis Grande Armário científico Decorações Expositor Expositor diurna Obras de arte Retrato de jovem Retrato da bruxa que observa Retrato de senhora com elfos domésticos Retrato de ama e bebê Retrato de pelucil e bruxa Uma pintura vibrante retratando uma bruxa e seu amado pelucil de estimação Retrato de bruxo contemplativo Retrato de bruxo elegante Retrato de casal estremecido Uma pintura de Limite de conjuração O orçamento de conjuração indica o número total de itens que podem ser conjurados Retrato de casal estremecido Uma pintura de uma bruxa que parece um pouco irritada com um bruxo Recursos necessários Pedra da lua 134 de 1 Recursos necessários Pedra da lua 133 de 1 Conjuração Retrato de senhora com elfos domésticos Limite de conjuração O orçamento de conjuração indica o número total de itens que podem ser conjurados Retrato de senhora com elfos domésticos Uma pintura esplendorosa que retrata uma bruxa com seus dois elfos domésticos Recursos necessários Pedra da lua Conjuração Conjuração Paisagem montanhosa Revele-o Conjuração Não se esqueça de usar seus pontos de talento Talentos Muitas missões têm requisitos de feitiço ou nível Visite seu registro de missões para revisar os requisitos de missões e acompanhar as tarefas dos professores para aprender os feitiços Desafios do guia de campo são a única maneira de obter pontos de experiência e níveis Novos desafios serão descobertos conforme você avança em missões e explora o mundo Direcional para a esquerda reveliu destaca claramente recipientes, elementos interativos e inimigos por perto, mesmo através de paredes e muros Esse feitiço também mostrará páginas que servem para ajudar você a chegar em seus objetivos A direcional para cima Bússola encantada e o minimapa podem ajudar você a alcançar qualquer objetivo que esteja raciocínio Direcional para a esquerda Reveleu às vezes ajuda a revelar a solução de quebra-cabeças mágicos difíceis Não se esqueça de usar seus pontos de talento Talentos podem aumentar muito o poder de suas habilidades e feitiços preferidos Fazendo com que a maré do combate vire a seu favor Nível 19 B Inventário Inventário Recursos Recurso 2 Nível Talentos 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 Mádias 2 de 10 Nível Talentos Coleções Coleções Conjurações Desconhecido Cercas Tearencan Atributos Atributos Desconhecido 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 Abrazador Criaturas 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 Biserro apaixonado Amassu 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 são criaturas felinas que possuem orelhas grandes e cauda emplumada. Podem ser agressivos, mas quando gostam de uma bruxa ou de um bruxo, tornam-se ótimos bichos de estimação. Amassu são muito inteligentes e podem ser desconhecido. Nível 19 Missões A Alta Guarda Eu preciso concluir a tarefa da professora Aula de Astronomia A Alta Guarda E Tarefa da professora Garlico A Nível Desen Revelio Do Desen Um Nível 19. Missões. A. Nível. Coleções. Revele-o. Como é bom te ver, jovem colega. Não estou nem um pouco ansiosa. Revele-o. 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 Loomus. Revele-o. 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 Lumos. Revele-o. 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 Vou revele-o. 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 Arresto Momento 1 Ah! Nível Coleções E se ele ficar assim pra sempre? O quê? Não seja bobo, vai passar em algumas horas, eu acho Que história é essa de quebrar a pedra? Boa Póngas! Boa Póngas! Tchau, tchau. Encontre chamas de flu não descobertas para desbloquear locais permanentes de viagem rápida e diminuir o tempo necessário. Não se esqueça de usar seus pontos de talento. Talentos podem aumentar muito o poder de suas habilidades e feitiços preferidos, fazendo com que a maré do combate vire a seu favor. Pressione o direcional analógico direito. Travar mira é uma ferramenta eficaz contra qualquer inimigo em que você quiser usar um combo ou que achar difícil de acompanhar. Fique de olho em chamas de flu no caminho para o seu objetivo. Considere utilizar viagens rápidas se estiverem desbloqueadas ou use-as para adquirir um ponto de viagem rápida para utilizar depois. Desafios do guia de campo são a única maneira de obter pontos de experiência e níveis. Novos desafios serão descobertos conforme você avança em missões e explora o mundo. Muitas missões têm requisitos de feitiço ou nível. Visite seu registro de missões para revisar os requisitos de missões e acompanhar as tarefas dos professores para aprender os... Boas-vindas! Já terminou suas tarefas? Voltei, professora. Concluí todas as minhas tarefas. Muito bem. Isso demonstra disciplina. Dizem que a sabedoria é um pomo de ouro e você parece ter a habilidade para apanhá-lo. Vamos praticar Arresto Momentum. Um feitiço, aliás, criado para impedir que Agolis caia direto no chão durante uma partida de quadribol. Movimentos cuidadosos e precisos. Arresto Momentum deixa objetos e inimigos mais lentos. Muito bem. Recomendo praticar o novo feitiço o máximo que puder. De preferência antes de sair daqui. Lumos. Utilidade. Arresto Momentum. Arresto Momentum. Arresto Momentum. É isso. Continue assim. Querida Madame Kogawa. Que ótimo saber que vai se unir ao corpo docente de Hogwarts para ser nossa nova instrutora de voo. Ouso dizer que nosso trabalho em Hogwarts será menos turbulento que aquela vez perto do porto de Yokohama, mas nunca se sabe. Espero vê-la em breve. Enquanto isso, se tiver alguma dúvida, não deixe de me enviar uma coruja. Revele-o. Professora, tem um momento? Claro. O que foi? Você mencionou o time do Toyohashi. Na aula, eu ouvi a senhora mencionar o time do Toyohashi. Sim. O Toyohashi Tengu é do Japão. Poderosos. São famosos pelo seu treinamento rigoroso. Eles treinavam perto da escola de magia de Mahoutukuru. Muitas vezes enfrentando mares agitados e tempestades violentas, além de uns aos outros. Os torneios são quase sempre mais fáceis para o Tengu do que os próprios treinos. Entendo que a senhora é fã. Fã? Eu estava treinando para jogar no time. E teria conseguido, se não fosse por um golpe de azar. Todos precisam de um pouco de... Conheça o sentimento. Algumas coisas estão fora do nosso controle. Mas algumas coisas podemos controlar. Eu deveria saber. Minha sorte só dependia de mim. Fui traída por alguém em quem eu confiava. Eu mesma. Não vi com clareza e paguei caro. Minha melhor amiga, Asuka, e eu estávamos treinando para jogar juntas no time. Eu como goleira e ela como artilheira. Ela era fenomenal. Uma vez, driblou três adversários e marcou o gol antes que pudessem virar a cabeça. Mas quando os testes pro Tengu se aproximaram, ela entrou em pânico. E eu não percebi a gravidade da situação até ser tarde demais. Ela estava tão desesperada para jogarmos juntas, que colocou o Félix Felices no nosso chá antes dos testes de habilidade. Isso é horrível. Sorte líquida? Isso é ilegal, não é? Sim, é sim. Eu soube na hora que alguma coisa estava errada. Eu nunca havia jogado tão bem em toda a minha vida. E nem a Asuka. Quando a confrontei depois, ela admitiu o que tinha feito. Eu me retirei dos testes imediatamente. Mas não foi culpa sua. A senhora não sabia da poção no chá. Não importa. Não era eu mesma voando naquele dia. E nunca poderia conviver com isso. Então, me afastei e expliquei meus motivos. Fiquei tão desolada que queimei minha vassoura. O que aconteceu com a Asuka? Ela queimou a vassoura também? A Asuka jogou pelo Tengu por duas temporadas. Você não a denunciou? Contou o que ela fez? Não cabia a mim decidir o destino dela. Meu destino está em minhas mãos. Assim como o seu está nas suas. Agradeço, professora. Eu vou lembrar do que me contou. Aresto Momento. Muito bem. Você está prestes a dominar Aresto Momento. Estou... 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 Defensa... Defensa... Revele-o. Nível, mapa, locais de chamas de flu, missões, tarefa da professora Garlick 1. A professora Garlick quer que eu faça um teste com tentáculos venenosos e uma mandrágora. Se me faltarem sementes ou plantas, vou visitar a ruta e cicuta. Meu guia é o primeiro, tarefa da professora Garlick 2. O professor Garlick 2 quer que eu use uma poção do trovão contra alguns inimigos, além de guardar. Tarefa da professora Onai. A professora Onai quer que eu teste depulso em um inimigo que está levitando. Ela também quer que eu colete meleca de trasgo, então vou ter que achar e derrotar um trasgo para concluir a tarefa. Meu guia de cã... Nível... Depulso! 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 de varinha, caracol cinza escuro, natural cinza, caracol cinza, item equipado, cabos de varinha, acessório para mão, item equipado, aparência do acessório para mão, luvas lendares, luvas das artes das trevas, luvas do léprecha um sortudo, luvas de gala de ráguas, um par de luvas para valentes exploradores de ráguas, obtido por disco, luvas de couro preto, um par de luvas comum em couro preto, luvas de couro marrom, luvas de quadribol, luvas floretas, luvas de duelo a céu, luvas de duelo reforçadas, luvas sem dedo, luvas de gala, luvas lento, luvas das artes das trevas, luvas do léprecha um sortudo, luvas invisíveis, este acessório ficará invisível, colares, mantos e vestes, traje, item equipado, traje das artes das trevas, uniforme de agente, traje vitoriano comum, uniforme, uniforme de monitor com colete, pijama dos sonhos, traje galante, traje tenebroso, uniforme apurado, conjunto matizado, traje de metalurgia escuro, traje de montaria rosado, traje protegido lendário, conjunto invisível, montarias voadoras, avance na história principal, vassoura, vassoura, melhorias, vassoura, vassoura liquete swift, projetada para velocidade, esta vassoura, item equipado, vassoura, vassoura, vassoura perfeita para os impetuosos, vassoura liquete swift, projetada para velocidade, vassoura liquete swift, vassoura night dancer, uma vassoura ágil com muito estilo estilo, vassoura liquete swift, vassoura amber dash, vassoura liquete, nível, 20, inventário, itens de miss, telescópio, anotações, anotações, carta da pro, recuo, nível, talento, coleções, conjurações, páginas de revelio, 20, retrato, banheira enjaulada, o arquiteto, desconhecido, ferramentas de exelador, um conjunto de ferramentas que provavelmente poderiam ser em cabos de varinha, cabos de varinha, caracol sim, inimigos, inventário, missões, desafio, desafios, pro, miss, conclua 10 missões e, conclua 6, conclua 4 tarefas, conclua 6 tarefas, 0 de 6, recompensa de aparência de equipamento, manto de, conclua 14 missões principais, conclua 10 missões extras, combate, exploração, exploração, estoure 10 conjuntos de balões enquanto voo, resolva 6 provas de Merlin, veja constelações de 5 mapas de astronomia, 2 de 5, recompensa, missões, explorar, guia de, sala, sala precisa, melhore seu equipamento 5 vezes, resgate 10 criatura, combate, nível, Nível 20, coleções, coleções, aparências, aparências, 20, traje de melhor da turma, 1 traje, confi, miss, missões, procura, o conto de Rolando, varinhas cruzadas, terceira rodada, o conto de Rolando Oakes, Adelaide Oakes, parede, combinação de feitiços 2, decoração de interiores, o homem por trás das luas, o Ezarmun vai me ensinar uma forma mais avançada de Alomora assim que eu encontrar todas as estátuas de semi-inviso, eu devo procurá-las em Raguats, Oakesmead e em qualquer vilarejo, mas só posso retirar as luas contidas nelas à noite, devolva as luas do semi-inviso, um gesto amigável, preciso encontrar a entrada da caverna que a S.R. Asproteu e mencionou, parece que fica nas colinas a sudoeste de Alto Oakesfeld, encontre e entre na caverna, A. Nível. B. B. Esse lugar de revelio B. 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 O que preparou pra mim dessa vez? Malva insuficiente B 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 Deve ser a caverna que a senhora Sprotton mencionou. Sempre gostei de uma briga respeitosa. Feitiços de força e controle ajudam você a fazer malabarismo com inimigos menores. Com bastante treino, você poderá até manipular recargas de feitiços para... Segure botão superior esquerdo para inspecionar os requisitos de criação para plantas e poções na sua roda de ferramentas. Os requisitos também são listados nos... Feitiços de força e com... Acho que vou dar uma olhada. Vê se acho os toletes e a caixa de caos. Agora peguei todos os toletes. A senhora Sprotton vai ficar feliz. Revele-o. Com o fringo! Com o fringo! Lumos. Utilidade Lumos Revelio Revelio Com o frigo Revelio Seus espaços para equipamentos estão cheios. Conclua os desafios. Nível Equipamento Acessório Item de mão não identificado. Item equipado. Luvas de duelo reforçadas. Lendário Nível exigido. Item de mão não identificado. Acessório fácil. Culos de proteção do tritão de olhos castanho. Item equipado. Culos de madeira com prata. Magnífico. Culos de proteção do tritão de olhos. Item de rosto não identificado. Cavo. Acessório para. Cartola maltrapilha. Estiloso. Cartola maltrapilha. Estiloso. Acessório para. Fedora reforçado. Item. Fedora reforçado. Item equipado. Acessório para. Aparência do as. Chapéu de feiticeiro de muro. Montarias voadoras. Mantos e vestes. Colares. Acessórios para o peso. Cachecol rúnico cobalto. Item equipado. Cachecol palmetto marrom folgado. Extraordinário. Item equipado. Cachecol rúnico cobalto. Item equipado. Cachecol. Item equipado. Colares. Cachecol. Cachecol. Cachecol floral. Cachecol da. Cachecol das artes das trevas. Colar invisível. Mantos e vestes. Item nível. Correio coruja. Correio coruja. Prof. Sebastian Selo. Correio coruja. Seus espaços para equipamentos estão cheios. Conclua os desafios das provas de Merlin para aumentar a capacidade de espaços de equipamentos ou venda equipamentos em excesso aos vendedor. Barra! Revelho! Regério! Recetto! E aí Cachecol. E aí 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 Eu vou ter que enfrentar aquele Trasgo? Ou invitar ele? Blasho! Incendio! Compringo! Incendio! Protego! Incendio! Superbata! Compringo! Slap! Compringo! Lumos! Glastio! Compringo! Protego! Incendio! Essa foi por pouco. Revele-o! 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 O que é isso? 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 Ele vai ver? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Revele-o! Akio! Revele-o! Akio! Revele-o! Protego! Stupido! Akio! Ah! 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 Akio! Revele-o! Protego! Akio! Revele-o! Akio! Revele-o! Revele-o! Akio! 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 Vamos lá. Direcional para a esquerda Revealio destaca claramente recipientes, elementos interativos e inimigos por pé. Desafios do guia de campo são a única maneira de obter pontos de experiência e níveis. Novos desafios serão descobertos conforme você avança em Missões e Especiais. Recompensas especiais serão desbloqueadas ao progredir nos desafios do guia de campo. Visite o menu Desafios para verificar seu progresso de desafio e coletar recompensas de nível desbloqueadas. Direcional para a esquerda Revealio destaca claramente recipientes, elementos interativos e inimigos por perto, mesmo através de paredes e muros. Esse feitiço também mostrará páginas. Não se esqueça de usar seus pontos de talento. Talentos podem aumentar muito o poder de suas habilidades. Revealio! Com o frigo! B! Será melhor usar esse mapa de astronomia quando escurecer. Mapa As terras Floresta proibida Nível do inimigo Você Mapa de astrônomo As terras altas Floresta Acampamento de bandidos pequenos Covil de aranha Uma toca Toca de hipogrifo Acampamento de ban Toca de hipogrifo Uma toca Toca de Mapa de astrônomo Toca de A Re Covil de O mistério deveria afrouxar as leis. Ondeiro! Com frigo! O resto do momento. Levioso! Defunso! Com frigo! Levioso! Com frigo! O cordeiro volta para o loco. É melhor você, senhor! Levioso! Protego! Com frigo! A resto do momento! Defunso! O mesmo tempo! Repetimos! Revealho! O mesmo tempo! A resta do momento! Tchau. 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 Revele-o. 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 Repulso! Repulso! Aresta o momento! Levioso! Compringo! Levioso! Vamos terminar! Quer mais? Protego! Uma hora você vai ter que lutar! Compringo! Levioso! Repulso! Para este momento! Revele-o! Revele-o! Estes adversos! Estes adversos! Estes adversos! Estes adversos! Não se queira! Estes adversos! Na verdade! Uma hora você vai ter que lutar! Levioso! Depulso! 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 Compringo! Devagar! Levioso! O que você... Protego! Compringo! Levioso! Olha só o que você fez! Vai pra cá! Levioso! Conta a continuidade, né? Você não vai sofrer! Você não vai sair daqui contigo! Levioso! Depulso! Compringo! Reveio! Fala! Vá! Faz! Voltou! Vá! 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 Nível Mapa Prova Prova de Merlin Provas de Merlin são quebra-cabeça Mapa Remover B 3 Vem que gostei de uma briga respeitosa Reducto Levioso O que foi que você... Confrigo Levioso Se eu sair com um arranhão se quer, você vai se arrepender Que bom? Foi muito forte Levioso Comprigo Protego Sorte Nada além de sorte A resto do momento Levioso Comprigo Depulso Aparece o momento Comprigo Levioso Levioso Não é culpa minha se você é uma alinha grande e mortal Comprigo Levioso Revealhe-o! Vi... Direcional analógico esquerdo. Apontar telescópio. Gatilho direito, gatilho esquerdo. Direcional analógico direito para esquerda e direita. Girar telescópio. Voltar. Levioso! Loomus. Utilidade. Utilidade. Gatil! Utilidade. 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 Letra. Utilidade. 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 Nível 21, desafios, progresso, missão, conclua 10 missões, conclua 14, conclua 6 tarefas, 0 de 6, recompensa de, coleções, talentos, inimigos, inimigos, traz, matriarca venenosa, atributos, atributos, desconhecido, presas e, imperdoável segundo, aumenta bastante o dano, nível, talentos, coleções, seleções, criaturas, criaturas, hipogrifo, o hipogrifo é uma criatura majestosa com a metade de uma águia e a outra metade de um cavalo, o hipogrifo pode voar grandes, ferramenta, nível, 20, 20 AQUIL 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 B Nível 21, mapa, mapa, as terras ao, buraco do tole, vale de ob, castelo de, região, aranziri, aranziri é um pequeno, nível, configuração, e aí e aí e aí Não sei se que achei uma coisa um valor perto de Craigie Crosse Revele-o! Revele-o! B! Revele-o! 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 Revele-o. 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 Nível 21. Revele-o. 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 Amém. 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 Toca de dormir listrada. Nível. 21. Seus espaços para equipamentos estão cheios. Continua os desafios das provas de Merlin para aumentar a capacidade de espaços de equipamentos ou venda equipamentos em excesso aos vendedor barra. Deve ouço. Revelio. Deve ouça. Escute. Em. Reveio! Reveio! Meu pai está em todas as semanas. Qual é o motivo dessas tarefas adicionais, professora? Professora, o que fez a senhora querer lecionar Herbologia? Professora, o que fez a senhora querer lecionar Herbologia? Que gentil da sua parte perguntar. Sempre tive afinidade com a vegetação, então é meio que um sonho se tornando realidade. Depois da graduação, fiquei animada quando me pediram para substituir meu antigo professor. Ele teve um pequeno acidente, sabe? Ah, nossa. Uma pena pra ele, só que foi bom pra senhora. Ele nunca se importou de verdade com as plantas, e elas podiam sentir isso. Você se surpreenderia com a percepção das plantas. De toda maneira, o problema começou quando ele cortou uma Wiggen Tree. Infelizmente para ele, as folhas escondiam um tronquilho. Você deve se lembrar a maravilhosa criatura que parece um graveto. A criaturinha atacou os olhos do professor com ferocidade. Assustador, eu imagino. Provavelmente para o professor também. E foi quando a senhora assumiu como professora de Herbologia? Não exatamente. Depois de três semanas no St. Mangos, meu predecessor recuperou um pouquinho da visão. Ele insistiu em voltar para a estufa. Em uma semana, chutou acidentalmente, ou pelo menos é o que ele diz, um repolho glutão chinês. Então voltou para o St. Mangos. Isso é péssimo. Isso é... Uma boa dose de azar, eu diria. Bom, eu me senti péssima por ele, mas ouso dizer que senti mais simpatia pelo repolho. Depois que teve alta do hospital, a indiferença dele pelas plantas se transformou em completo desdém. Ele perdeu o pouco de paciência que tinha com tentáculos venenosos particularmente temperamentais e... Bom, a sua ausência resultante continua até os dias de hoje. Fico feliz que as coisas tenham dado certo. Fico feliz que tudo tenha dado certo e que agora a senhora é professora de Herbologia. Muito gentil da sua parte. Eu amo esses jardins e ajudar os meus alunos a crescerem. Ah, foi ótimo falar com você. Tenha um dia maravilhoso. Ah, e lembre-se, seja gentil com suas Wiggin Trees. Qual é o motivo dessas tarefas adicionais, professora? Elas ajudam a aprimorar as suas habilidades mágicas fora da sala de aula, preparando você para aprender um novo feitiço, Vingardium Leviosa. Temos que preparar o solo para plantar a semente. Quando terminar, me procure para praticarmos o feitiço. Estou muito ansiosa para isso. Querida professora Garlick, quanta gentileza... Estou muito ansiosa para fazer um novo feitiço. Revele-o! Amishas de... Revele-o. 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 Lumos. Yeah. That's it. Wow now. Vamos lá. 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 Vamos lá.